E agora, ao vivo no palco do Cabaré, com o tema Grande Festa, a grande Lena d'Água. Ainda vou ganhar o festival Com uma canção de macramé Hei de fazer capa no jornal A pavonear o jacaré Espero que te dure a boca ao chão Eu estou pronta para a grande festa E tu deixar o trigo ou pão Com o arpão espetado na testa Espero ainda ser um furacão Ter uma cintura de palé Arrastar as joias pelo chão Assinar-te um Porsche com chofer Espero que te dure a boca ao chão Eu estou pronta para a grande festa E tu deixar o trigo ou pão Com o arpão espetado na testa Espero ainda ter algo carnal Na minha poltrona de chalé Matar esta fome E eu estou pronta para a grande festa E tu deixar o trigo ou pão Com o arpão espetado na testa Eu estou pronta para a grande festa Eu estou pronta para a grande festa E eu estou pronta para a grande festa E eu estou pronta para a grande festa E eu estou pronta para a grande festa